Gente, hoje eu tô aqui pra reagir mais uma vez às historinhas de Roblox, dessa vez do TikTok. E essa é a maior historinha que eu já vi que tem vários episódios. Então já pega sua pipoca e bora lá ver o que temos aqui, gente. Vamos lá, então. Você receberá... Você receberá Roblox infinitos. Oh, que sorte! Meu Deus, não estou acreditando. Finalmente vou poder fazer uma skin. Ah, estou muito feliz. Ah, gente, que bonitinha. Já começou bonitinho, vai. Vou deixar no privado para testar meus amigos. Eita, é igual a última menina da última historinha. Ela vai fazer o teste social. É assim que a gente gosta. Começar pela Júlia. Júlia, deve ser amiga dela, né? Eita, como é que é a reação dela? Oi, Ju, Laila, quantos Robux você ganhou? Ih, já tá com a cara feia. Meu Deus, que nojo. Olha a sua skin. Provavelmente você não ganhou nada. Gente, a menina, ela não deixou nem ela falar. Ah, ela já chegou assim. Gente, isso que era amiga, né? Imagina se não fosse. Não quero ser, mas sua amiga nunca mais aparece na minha frete. Gente, do céu. Mas, mas, amiga. Amiga nada. Tchau, pobre. Gente, é assim de graça. Já começamos com as tretas aqui. Mas vamos lá, não vou pausar tanto porque é bem longo os episódios. Não acredito que ela fez isso comigo. Gente, tadinha. Ainda tem o Gabriel. Quem que é Gabriel, será? Será que é o amigo dela? Gabizinho sempre gostei de você. Eu sabia que você gostava de mim. Finalmente me livrei daquela pobre. Não. Pensei que ela fosse ficar ricaça. Porque a família dela é riquíssima, mas não. Perdi tempo. Como aquela tonta da Laila. Gente, era namorado dela. Agora vamos ficar juntos. A amiga dela tá com o namorado dela que agora exodeia uma menina. Achando que ela é pobre. Mas ela não é. Gente, eu sabia que tinha coisa aí no meio dessa amizade. Sabia. Vamos lá pra parte 2, então, que já tá aqui. Gabriel. Ai, meu Deus. Meu Deus. Não acredito. Até você. Ai, gente, tadinha. Eu tô com muita dor. Meu amor. Olha se não. É a pobre. Gente, eu quero revirar voltas aqui. Eu quero revirar voltas. Já digo isso. Gente, eu assim, eu já tô torcendo pro final ser daqueles. A fiesta menina é insuportável, muito grudenta. Gente, calma. Essa historinha aqui tá ficando muito boeca. É tipo, tá acontecendo umas coisas assim que a gente não espera. Ele não quer ela de verdade. Então por que ele tá com ela? Ai, tem coisa. Vamos saber. Gente. Do nada. Dois beijos se tromparam. Eita. E agora? Kaká, kaká, kaká. Ah, tinha que ser o kaká, kaká, hein? Tinha que ser o kaká, kaká. Vamos ser amigos. Ó, a gente falando igual. Hummm. Ah, meu Deus, kaká. Ah, gente. Eu espero que... Eu já tô chipando. Isso mesmo, kaká, kaká. Ai, gente, eu chipo, eu chipo. Vai. Vai, tipo. Posso te dizer uma coisa? Não, pera. Não vai dizer que quer namorar já, né? Na verdade, tem. Muito Robux, eu sou rico. Eu estava testando meus. Amigos, mas todos me traíram. Meu Deus. Gente, esses foram feitos um por outro. Tá feito a fique, gente. Tá perfeito. Os dois fizeram o mesmo teste. Os dois acabaram do mesmo jeito. O que foi? Aconteceu a mesma coisa comigo. Destino, hein? Destino. É impressão minha ou a gente tem muita química. Eu também acho. Eu também acho. Vamos se trocar. Eita, que agora eles vão ficar ricos. Dez minutos. Nossa, dez minutos, gente. Meu Deus. Você está muito linda. Gente, meu filho, calma. É, vamos entrar em um grupo. Gente, essa historinha que tá rendendo. Tem gente querendo entrar. Pera, era amiga dela. Sim. É amiga e o ex dela. É ex-amigo e o ex-namorado. Meu Deus do céu. Gente, eu preciso ver a parte 3. Em poucos episódios já tivemos tudo isso. Vamos continuar, gente. Julia, linda 134 adicionou. Laila 0988. Gente, eu quero muito ver no que vai dar isso. Nossa, eu tô assim. Esse nome não me é estranho. Por que será, né? Por que será? Julia. Gabriel. Eita. Vocês já se conhecem. Eita. Não. Eita. Pera, o menino, o outro bacon que ela trombou, conhece eles também. Mas pera, que eu tô confusa. O Gabriel era meu namorado, só que me traiu com a Julia. E ela era minha melhor amiga. E tudo isso porque eu não tinha Robux, mas agora fiquei sabendo que eu tenho Robux infinito. Tome. Era tudo um teste. Tome. A mesma coisa aconteceu comigo. A Julia era minha namorada. Ela me traiu. Meu Deus, gente. Tá tudo conectado. Tá tudo perfeitamente conectado. O menino, o bacon, era namorado da amiga dela. Mas como é que ela não conhecia ele, né? É muito estranho a amiga não apresentar o namorado. Assim, sei lá. Mas, gente, vamos ver. A Julia com o ex da Laila. E com o meu amigo. Meu Deus. Eu tô só aquela menina de branco ali, gente. E para finalizar, antes que tirem eles, vou falar algumas verdades. Eita, será que vai ter lacre? Eita, gente. Eita, lá. A menina do culto não deu valor. E agora tu cai atrás. Esse lacre é diferente. Esse lacre a gente não conhece? Nesse pelo que eu bravo. Que já tem outro cuidando no celular. Gente, esse sim foi o lacre mais diferente. O menino chorou. Dessa vez não tivemos o suco de pózinho, mas tivemos um lacre diferente. Agora vai ter a da menina ali. Boa vez. Garota. Meu Deus. Jack, traz uma. Pipoca. Eu tô... Gente, eu sou 100% a menina de branco. Eu tô muito assim. Interessante. Claro. Quero pipoca também, gente. Todo mundo tá com pipoca pra ver a treta. Laila. Eita, manzeio. As portas, ela bota aqui, vai pegar pedra. Seu branco, se fica esconde, se escora na sua coleta. Eu tento te levar a sério, mas é sério. Não consigo te dar um tanque, mano. Mas ainda é um suco de pózinho. E só finalizando. E ela chorou, gente. Vale lembrar que ela chorou. O lacre maior estava pra menina ali. Eita. Que... Quê? Meu Deus. Gente, na frente dos... Eu preciso comentar sobre a reação. A menina ali embaixo que eu me identifico com ela. A branca e ela tá envergonhada. A outra tá brava. O outro tá chorando. E os dois do meio tão super de bo... Ele gosta. Gente, eu tô achando muito legal isso aqui, essa historinha. Vamos lá ver os próximos capítulos disso aqui, que eu tô curiosa. Bye, bye. Eita. Lena 084 expulsou. E a espulsa... Gente, essa menina aí... Ela é perfeita. Vamos nos apresentar. Ah, tem que ter apresentação, né? Vamos ver. Meu nome é Lena. Eu tenho 16 anos e essa... Sou eu. Ok. Gente, as fotos... Maravilhosa amiga. As fotos do Pinterest. Linda, perfeita, charmosa, maravilhosa. Ó, ó. Bonita. Aí tem coisa, hein? Agora eu. Meu nome é Jack. Tenho 17 anos e esse sou eu. Vamos ver o Jack. Amor da minha vida. Mas namoram já? Bonito. Se casem logo. Ah, gente. Dá pro gasto com a casueira. O outro lá em cima. Meu nome é Lucas. Tenho 17 anos e esse sou eu. Lucas. Lucas bem TikTok. Perfeito. Agora eu. Gente, eu sempre te peço casal. Gente, eu sempre te peço casal. Tenho 17 anos e essa sou eu. Ok. Perfeita lá. Gente, esses dois. Perfeita. Amiga. Tá, ok, ok. Obrigada. Eu pensei que a de branquinho... Vamos ver. Vingar deles. Ai, meu Deus. Não vou fazer. Isso. Você vai fazer. Sim e comigo. Por bem ou por mal. Gente, ela já tá planejando a vingança. Só que o outro menino, eu acho que ele não tá tão afim porque eu acho que de verdade ele não gosta dessa menina. Ele gosta da Laila. Ele sempre gostou da Laila, mas por algum motivo ele foi com essa outra menina. Vamos lá pra próxima parte. Agora, você vai procurar um hacker chamado As9085. O OK. Ah, meu Deus. HHH, que pateta. Finalmente aqueles traidores da Globo vão pagar pelo OK. Gente, ela ainda faz o menino de tipo de capacho dela. Nossa, não gostei. Vou me vingar de... Ueio. Cada um vai ter sua vez. Nossa, gente, que vingativa. Que horror. Tá, o que vai acontecer? Peste, nem te conto. Tá. Que isso? Tu tá com uma sirene. Ai, meus ouvidos. Ai, eu não sou louco. Gente, que susto. Ó, que foi isso? Meu celular. Acho que deixei no volume. 50 por isso fez isso. Esqueci. Meu Deus. O Lucas quer falar. Comigo, já volto best. Tá, eu tô sentindo um sentimento ruim. Ué, cadê ele? Ah, não. Cadê? Cadê o Lucas? Ah, não. Amiga, você não acredita. Ele pediu para eu vir no lugar. Gente, isso aqui vai dar muito ruim. O que ela vai fazer? O que você está fazendo? Ai, meu Deus. Para. Socorro. Ela tá hackeando? Ela tá fazendo o quê? O que tá acontecendo? Gente, a menina desmaiou. Ela está demorando. Vou ver o que está acontecendo. Gente, o que aconteceu ali? Tudo indo como eu. Planejei. Você como assim? Quais? Últimas. Palavras fofa? Gente. Jack. Pera. Não entendi foi nada. O que aconteceu? O menino, ele apareceu e deu uma voadora na menina. Acho que ela não. Sabia que eu era hacker. Gente, Jack. Ele era hacker. Meu Deus. Agora tá ficando mais interessante ainda. A Laila está presa. Na sua própria mentalidade. Meu Deus. Mas não se preocupe. Eu consigo tirá-la de lá. Gente, que coisa louca, né? Meu Deus. Acabo de saber que Julia é a irmã da Laila. Que? Como assim? A Julia não é a ex-amiga dela. A que acabou de ir atrás dela. Que irá fazer a vingança. Gente. Eu tô em choque. Eu tô simplesmente em choque. Gente, muito obrigada. Vamos ver a próxima parte. Eu vou tirar a Laila do lá. Menino, vai lá. Meu Deus. Porque eu acho que como ela tá presa na mentalidade, meio que ela não consegue sair do corpo dela. Sei lá, gente. Eu não entendi isso direito. Mas acho que é uma vibe assim. Ai, que babado. Na vida eu sou a menina de branco. E agora? Aê, salvou. E agora? Será que eles vão contar pra ela? Olha o que aconteceu. Uma longa história. Mas agora eu só quero se vingar. Eita. É. Então Laila, a Julia é sua irmã. Ele contou. Ele contou. E agora? O que eu... Não pode ser. Gente, que babado. A minha irmã é esta. Desaparecidade. Desde dos três anos. Espera aí. Minha avó disse que ela se... Chamava Julia. Tá aí. Tá aí. Descobriu. Gente, a menina descobriu que a irmã dela quase tentou matar ela. Eu preciso falar com ela. Tomara que elas se entendam. Meu Deus. Ai, ela foi, gente. Ela foi. A outras partes... Tá, vamos lá pra parte seis, gente. Será que a irmã dela vai acreditar que ela é irmã dela? Ou será que a irmã dela não vai acreditar? Eu não sei o que vai acontecer. Eu tô com medo. Parte seis. Sinopse. Laila, após descobrir que sua irmã perdida é Julia, sua maior inimiga, vai ter uma conversa com ela. Eu preciso conversar com você. Você já está conversando comigo. Nossa, que grossa. Sem graça. Fala logo, garota. Gente, que menina grossa. Eu sou sua irmã. Eita. Sua idiota. Para de brincar. Com coisa seria. E agora? Eu não estou brincando. Mostra a foto. Gente, ela tem foto. Ela tem provas. Meu Deus. Me perdoa. Sim. Vai dar tudo certo. Gente, se der tudo certo, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Vamos. Sim, irmã. Gente, elas foram. Oi, gente. Peço desculpas por tudo. Ok. Eita. Ok. Ok, também. Fico feliz por vocês terem me perdoado. Mas agora, preciso pedir perdão a outra pessoa. Ai, tem outro menino. Ok, vai lá, irmã. Gabriel, me perdoa. Claro. Gabriel e Julia ficaram juntos. Jack e Lena também. Gente, teve um final feliz. Eles também. Meu Deus. Obrigada a todos que ficaram. Gente, terminou a historinha. Seis episódios. Eu nunca tinha visto uma historinha tão grande. Mas assim, eu estou muito feliz que teve um final feliz, gente. Apesar de todas as brigas, todas as tretas e todos os likes, essa historinha eu gostei. E quem fez essa historinha aqui é o perfil Histórias Blocks, gente, no TikTok, caso vocês queiram ver lá. Mas, gente, esse foi o vídeo de hoje aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos aqui reagindo a historinhas. As historinhas menores. Esse eu quis trazer um especial. Porque essa historinha, assim, quando me mandaram... Me mandaram assim, Natasha, você precisa reagir a essa historinha. Eu fiquei, eu preciso ver isso então. Então eu deixei um vídeo só pra essa historinha. Mas se vocês quiserem, eu trago mais com várias historinhas diferentes. É só deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Então é isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. A nova coleção da loja já é um sucesso. Com estampas das músicas mais famosas do canal. E se você acha que não tem como ser mais pandino do que já é. Pois você tem que conhecer ela. Porque tem desde quadrinhos até moletons incríveis. Siga o Instagram. Arroba a loja Natasha Panda. Para ficar por dentro de todas as promoções e descontos exclusivos. Um big beijo fantástico. E aí E aí